Dá-me tuas asas pra te alcançar Nos lugares altos Aonde tu estás? Tu estás assentado Acima de todos Tão grande tu és Mas mesmo assim Habitas em mim Dá-me tuas asas pra te alcançar Nos lugares altos Aonde tu estás? Tu estás assentado Acima de todos Tão grande tu és Mas mesmo assim Habitas em mim 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 Habitas em mim